Música Começa na próxima segunda-feira a Semana Acadêmica do Curso de Design da FURB. O evento, promovido pelo Centro Acadêmico do Curso, vai trazer oficinas e palestras com os mais variados temas ligados à área. Quem vai trazer mais informações é o Jefferson, que é o presidente do Centro Acadêmico do Curso de Design. Jefferson, então, primeiro, qual é o objetivo geral da Semana Acadêmica do Curso de Design? O objetivo este ano é trazer profissionais relacionados ao design, relacionado ao tema também, que é bem abrangente, e fazer com que todos os alunos do curso de design e do curso desafins, como publicidade, artes e arquitetura, participem também e a comunidade. Este ano vocês estão trazendo um tema que é bem interessante, né? Como que vocês escolheram esse tema? Bom, este ano o tema é designaholic, porque somos realmente viciados em design. O tema designaholic, o nome, a palavra designaholic é a junção de design com workaholic, no sentido de que somos viciados por design. E o que está programado, então, para esta semana que se segue? Bom, está programado bastante palestras, oficinas e exposições. Na segunda-feira, teremos abertura às 19h e logo após a abertura, teremos duas palestras envolvendo o tema ilustração. Onze aulas acontecem e os horários também, né? Então, as palestras aconteceram todas no galpão de arquitetura, aqui do Campo Zoom, das 7h às 10h da noite, com um break das 8h às 8h30 para o COF. As oficinas acontecerão todas na quarta-feira, todas no mesmo horário acontecerão simultaneamente. Por quê? Porque a gente acredita que uma hora de oficina não é o suficiente para o aluno e para o participante ter um bom aproveitamento da oficina. Então, a gente programou todas as oficinas para acontecer em um período de 3h, na quarta-feira, no Campos 2. E vocês estão também trazendo novidades para esta edição da Semana Acadêmica, né? Sim, temos duas novidades bem legais. A primeira é que, na quarta-feira, a gente ganhou a chancela da Bienal Brasileira de Design. Então, a Designaholic 2014 é um evento também que faz parte da Bienal Brasileira de Design, que acontecerá em Floripa em 2015. E também uma exposição internacional, vinda de Liverpool na Inglaterra. E é a primeira vez que vem para o Brasil. Inclusive, é a primeira vez que eles estão expondo no mundo. Então, vem para a Designaholic, para a Semana Acadêmica de Design, a exposição 32.490, que são ilustrações feitas no período da Copa, que ilustram o resultado dos jogos. Quem pode participar da Semana Acadêmica e como faz para participar também? Então, toda e qualquer pessoa da comunidade pode participar. alunos e pessoas interessadas em design, interessadas no meio do design também. As inscrições podem ser feitas pelo site. A gente tem um site exclusivo para inscrições, onde tem a programação. E também pode ser feito na hora do credenciamento, ali no local. Os valores é R$ 25,00 para o estudante e R$ 30,00 para o público geral. Ok, Jefferson. Então, obrigada pelas informações. Fica aí, então, o convite. A partir da próxima segunda-feira, começa a Semana Acadêmica do curso de Design da FURB, com oficinas e palestras acontecendo no Campus 2 e também no Galpão de Arquitetura da Universidade. Stephanie Pessoa, para o FURB Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho